Ah, você roubou? Apareceu um iate? Apareceu uma mansão no nome de alguém, de um diretor da Petrobras, de um político ou de algum laranja? E ele não consegue justificar o porquê de ter esse patrimônio? Tudo bem, bloqueia tudo. Perdeu, perdeu a mansão, perdeu o iate. Até que ele consiga provar que com o salário dele, os rendimentos dele, de que ele teria condição de comprar aquele bem. Ora, será que a Receita Federal não vai sair e veio? Quando a gente erra algum detalhezinho na nossa declaração de imposto de renda, a gente cai na malha fina? O que dirá filhos de ex-presidentes bilionários ou famílias que não fizeram um curso, não abriram nenhum negócio, mas quando entraram na máquina pública, ficaram super ricas? É isso daí que revolta o brasileiro. Então é isso daí que eu estou dando os parabéns aos caminhoneiros. Por representar todo o cidadão revoltado que é hoje refém do governo federal. Um abraço e eu espero que o governo tenha a sensibilidade suficiente para conseguir reverter essa situação. Mas eu acho muito difícil. Por quê? Porque para o governo conseguir reverter isso, ele vai ter que reduzir o tamanho do Estado. Ele vai ter que cortar na própria carga. E o governo é incapaz de fazer isso. Porque isso seria o suicídio do governo. Se tem mais a padrinhar, não vai conseguir mais alocar os seus padrinhos políticos, os seus amigos. E aí o que vai acontecer? Ele vai perder força dentro do Congresso Nacional. E na próxima denúncia que houver contra ele, ou pela PGR, ou a pressão popular, ele cai do governo. A gente sabe que falta muito pouco para acabar o governo. Ele vai se arrastar provavelmente até concluir o seu mandato. Mas a revolta do povo? Isso aí é difícil de acalmar. Muito boa a análise da conjuntura política do Brasil feita por esse rapaz. Não acharam.